Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre fã, mano, não repara na minha cara de sono Galera, os horários oficiais do canal pra me soltar vídeo, mano, são as 17 e as 22, beleza? As 5 da tarde e as 10 da noite Só que esse vídeo aqui eu vou fazer um teste, beleza? Se der certo, mano, eu vou começar a soltar 3 vídeos por dia Que é um de manhã, as 17 e as 22, beleza? Então já deixa o seu like aí e vamos para o vídeo E sempre quando eu acordo, né, mano, já ligo a televisão, já pego meu telefone, já vou ver as notícias do dia, vou ver o que está acontecendo no mundo mesmo, né, cara? E acabei vendo aqui, mano, que a polícia viu que a nova testemunha, tá ligado? O caso do Kevin lá, que eu vou estar passando a foto dela aí na tela E disse que mentiu, tá ligado? Porque através das câmeras, através do hotel mesmo que ele falou que estava lá do lado, a polícia viu que ele não estava Eu vou ler essa reportagem pra vocês e se realmente estiver mentindo, né, mano, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Porque quantas e quantas pessoas não querem uma resposta desse caso, né, mano? Principalmente a família, amigos e os fãs também que sentem muito, né, cara? Aí um cara que, vamos supor, né, que eu também não tenho certeza de nada, um cara que não tem nada a ver com a história Chega e dá uma testemunha daquela, fala uma parada dessa, mexendo com milhões de corações Mas aí é que tá, né, cara? Todo mundo tá com dúvida, todo mundo tá pensando que todo mundo ali tá mentindo Tá pensando que a modelo tá mentindo, tá pensando que o VK tá mentindo, tá pensando que o John tá mentindo Tipo assim, a dúvida de todo mundo é essa, tá ligado? Eu tô falando de um modo geral Aí vem um cara que é de fora que, aparentemente, iria esclarecer as coisas, vem e causa mais tumulto, tá ligado? E agora, família? Quem será que tá mentindo nessa história? Será que a modelo tá mentindo? Será que o VK tá mentindo? Será que o John tá mentindo? Quem tá mentindo, mano? Eu, sinceramente, não sei, né, mano? O John fala que tava no quarto, depois fala que não tava O VK, aparentemente, parece que viu, depois não viu, tava na sacada, não tava A modelo tinha visto, depois não viu, mas e aí, mano? Parece que cada um tá tirando o seu fórum, tá ligado? E as coisas tão ficando sem contexto, né, mano? Mas eu vou ler essa reportagem aqui pra vocês, beleza? Aqui, ó Ainda de acordo com a publicação, o gerente do estabelecimento de hospedagem afirmou que apenas duas varandas do local dão vistas ao hotel onde MCCAD teve hospedado Os advogados de Vitor Elias Fontenelle, o MCVK, como é conhecido, apresentaram na última cesta uma queixa crime contra Fernando Dimi Jr. por calúnia e difamação A informação foi divulgada com exclusividade pelo apresentador da Record, Luiz Bassa A informação também foi confirmada por Eduardo Samuel Fonseca, advogado cantor ao UOL Por meio de seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou a matéria exclusiva do UOL Que repercutia com a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro Que atestou que o cantor português não esteve hospedado no hotel na data da morte do amigo MCCAD E aí, família? Quando será que vai chegar a verdade realmente, né, mano? Parece que quando o caso vai começando a dar uma solução Deu uma reviravolta, alguém tá mentindo, todo mundo muda o testemunho Mas é complicado A maioria das pessoas que não gostava do Kevin, não acompanhava Acha que a solução do caso era assim Ah, mano, ele tava usando droga, é isso, tinha mulher lá e pronto, acabou Mas não é, tá ligado? Agora imagina sendo uma pessoa que você gostava muito Uma pessoa da sua família, qualquer coisa do tipo Você não ia querer um esclarecimento Você não ia querer uma solução do caso Pelo menos saber o que aconteceu com a pessoa, mano Então, é isso que os fãs e a família tá querendo, tá ligado? Às vezes o pessoal fala, ah, mas é só isso e pronto Inclusive, cara, pra encerrar esse vídeo aqui Eu vou deixar até um corte aí, tá ligado? No qual o Igão fala, né, mano? Que um convidado lá do Podpá acabou chegando falando mal do Kevin Confere um trechinho desse corte aí E deixe suas opiniões aqui, mano Teve alguém que falou uma merda muito grande no Podpá Que você falou, cara, deixa eu cortar isso aí, cara Isso aí não vai ser bom pra ele, não A única coisa que rolou foi quando Que ao vivo não tem o que fazer, né? Teve um convidado que falou que, tipo assim O Kevin, né, ele foi lá e depois de dois meses ele veio a falecer Aí ele falou assim, ah, tava fazendo merda, né? Morreu porque tava fazendo merda Eu falei assim, cara, vai mudar o fato do moleque ter morrido, mano? Tipo, você tinha acabado Alguém falou isso? Falou, eu falei, vai mudar O moleque tinha acabado, foi na semana que ele faleceu Eu falei assim, não vai mudar, mano Eu acho que esse não é o ponto Mas aí você falou isso na hora? Falei Eu falei, é, acho que esse não é o ponto O moleque morreu, mano, não vai mudar Não é o ponto se ele tava traindo a mulher, se ele não tava É problema da mulher dele, tá ligado? Problema dele também Não vai mudar, tipo assim, que nem a... Você só vai pra TV Puta, falaram do Kevin pra caralho Mas o que que falaram? Não, porque tinha usado droga Que não tava em condição Que tava traindo a mulher Que tava com garota de programa no quarto E isso e aquilo Era só esse ponto Puta, o moleque tinha umas músicas foda, mano Fez caralho Ele mudou a vida da família dele inteira Aí o que eles falavam, né? Tipo, MC Kevin Ganhava muito dinheiro E não tinha nada Tipo assim, não tinha casa própria Não tinha dinheiro no banco Lógico, cara Ele tinha que bancar a vida de geral, mano Tipo assim, ele tinha que dar uma vida boa Ele tava dando vida boa Pra mãe dele Pros familiares Pras irmãs Tipo, é um moleque que vem de uma família toda desestruturada Ele foi o único cara que despontou Então ele... Pra você, pô Conseguir estruturar todo mundo Você tem que ganhar muito mais dinheiro Do que a galera acha Então esse era o ponto Então tipo, na hora que o cara falou isso Eu falei assim Não, acho que esse não é o ponto, cara Ficar julgando se ele tava fazendo certo ou errado Não vai mudar o fato dele ter falecido, tá ligado? Então eu acho que foi a única coisa Mas nunca tirei nada Nunca, tipo, cortei nada Tanto é porque Eu gosto de fazer ao vivo Por conta disso Porque às vezes Eu deixo claro que é ao vivo e tal Mas às vezes Pela galera se preocupar Às vezes com pouco Que nem eu falei assim Teve gente que eu ouvi falar tipo Nossa, falei isso Tira do ar Eu falo Não, cara Calma Às vezes o cara ia falar um negócio legal Ia falar assim Não Isso aqui talvez Vê me dar um problema Então só de... Por exemplo Eu sabendo que é gravado aqui Podia ter falado algo Eu falei assim, Rafinha Tira isso Tira aquela parte lá Já rolou isso aí, né? Uma vez, né? Uma vez E aquilo você fala assim Puta, se eu tirar essa parte Vai ficar fora de contexto E rolou aqui Rolou daqui de um cara Que eu nunca imaginei Que ia fazer isso Mas rola E eu fiquei Pô, é mesmo Se quer que tire Mas rola Porque é um lance Só do cara saber que é gravado Ele fala assim Nossa, talvez Aí o cara já quer tirar É, total Muito obrigado por assistir mais um vídeo É nosso Valeu Pum Pum